No circo, a gente tem um ditado que diz que gente de circo tem serragem nas veias, serragem no lugar do sangue E um picadeiro no lugar do coração, serragem nas veias e o mundo inteiro, não interessa não Se você tentar desistir, atrás de dinheiro, do sono tranquilo, do plano de saúde Vai embora a saúde, vai ser um pesadelo, quando chegar a noite E se não tiver luz, e se não tiver riso, e se não tiver festa, você não aguenta A veia entope, e quando você veja, pintou a sua cara de novo Pra poder respirar É a serragem nas veias, no lugar do sangue E um picadeiro no lugar do coração